Os principais nomes da publicidade brasileira estão em Praia do Forte para discutir tendências e inovações na propaganda. É o Encontro Nacional de Propaganda que começa hoje. A repórter Tayane Barros está acompanhando a abertura. Boa noite, Tayane. Boa noite, Pablo, e a todos que nos assistem. É isso mesmo, é uma ótima experiência para expandir e ampliar os conhecimentos na área de comunicação, publicidade e todas as tendências, as últimas tendências do setor. Por aqui, agências de todo o país, além de líderes e profissionais da comunicação, estão presentes na terceira edição do Enagro. E como vocês podem ver nas imagens, estou aqui em Praia do Forte, marcando esse primeiro dia de encontro, que serão três dias de evento. Com palestras, workshop, é uma oportunidade também, viu, Pablo, para fazer aquele network. Além disso, terá também uma homenagem a dois renomados representantes que fizeram história no mercado publicitário, que é José Linhares e Duda Mendoza. E vale ressaltar também que esse mercado, ele vem crescendo aqui na Bahia. Uma pesquisa, inclusive, aponta que 54% das agências ampliaram as suas receitas neste ano. Número maior que no mesmo período no ano passado. Como eu disse, hoje é o primeiro dia, ainda tem amanhã na sexta-feira, com encerramento no sábado. Eu vou continuar por aqui e todas as informações você confere na nossa programação amanhã na TV Aratul. Volto com você, Pablo. Obrigado, Tayhane. A Publicidade Baiana, muito prestigiada nacionalmente.